Uma israelita no antigo tratamento poderia ter certeza da salvação como temos hoje, sendo que viviam debaixo da lei? Então, um Israelite no Antigo Testamento, poderia ter a segurança da sua salvação, mesmo que ele esteja sob a lei? Não, nenhum Israelite sabia o que a salvação era. A resposta é não, porque Israelite não sabia o que era a salvação. E se você ler os psalmos, você pode ver isso mais e mais de novo. E lendo os psalmos, podemos ver isso muitas vezes. Deus, sim, deu promessa para o israelita fiel, que foi fiel à lei. Mas eles não conheciam a certeza da salvação. E é por isso que é um grande erro para o cristão ler os psalmos como se fossem expressões cristãs. Devemos lembrar que, ao ler os psalmos, que são as experiências de um povo que foi sob a lei. Isso aí significa que tem menos valor os psalmos para nós. Os psalmos nos falam muitas coisas, outras coisas, por exemplo, o Espírito de Cristo falando neles. Por exemplo, o psalm 22. Um bom exemplo seria o psalm 22. Mas nós, como cristãos, precisamos ter cuidado de não entender todas as escrituras como se fossem sobre a nossa experiência. Essa nossa natureza humana quer entender todas as coisas que se fossem sobre mim. Então, se você, aqui na live, é uma mãe, tem filhos. É muito provável que tenha a experiência de abrir esse álbum de fotos, que hoje em dia não é tão comum. E o teu filho, ele olha aí as fotos e diz, ó, aí estou eu, e eu, e eu. E às vezes, os cristãos, nós somos assim. Nós queremos ir através toda a escritura e dizer, olha, isso é eu, isso é eu. E às vezes somos assim, os cristãos, abrimos a palavra e falávamos assim, ó, sou eu, sou eu, aí, aí. Mas muitos dos psalmos vão ser de muito proveito para o povo de Israel num dia vindouro. Então, lembramos isso, que ao ler a palavra de Deus, não todo diz respeito a nós. Mas se entendemos para quem foi endereçada, isso nos vai dar muito tempo. Os princípios valiosos para nós. A long answer to a question, sorry. A resposta muito longa para a pergunta. Desculpa. A long answer to a question, sorry. A long answer to a question. A long answer to a question. Obrigado.